Ai, ai, bem Santos Fatifico, beleza? Queria passar uma informação assim rápida Sobre a Meteor E muita gente Sabe, muita gente está criticando A Meteor por causa da sua velocidade final Sim Que ela chega até 120 km por hora E tem muita gente criticando Falando até que Até CG 125 Consegue chegar a 120 km por hora E tal tipo de coisa Bom, a gente tem que levar em consideração o seguinte Velocidade de painel E velocidade de Velocidade real São duas coisas completamente diferentes Motos de baixa cilindrada Costumam ter Um painel um pouco Não tão preciso Porque pelo que eu ouvi falar São motos urbanas e precisam ter um painel Não tão preciso assim Para as pessoas não receberem multa Com tanta facilidade Esse aí foi uma das desculpas Que eu ouvi falar Pois bem Geralmente Em alguns casos Quando você tem uma moto Uma moto com esse tipo de painel Você tem que diminuir Às vezes 15 a 20 km Do que está sinalizando Aí no painel Por exemplo Você tem uma CG Que está a 120 km por hora Aí você diminui E aí por uns 20 km Então na verdade Está 100 km por hora Na realidade Ou 100 ou 115 por aí Já no caso da Meteor Parece que o painel É um pouquinho mais preciso Eu vi um teste De uma pessoa usando a Meteor No top speed dela E deu ali no máximo 117 km por hora Essa é a velocidade real O top speed real Da Meteor 117 Um pouco próximo do painel Então aí É uma informação A ser considerada Eu ainda acho Que é um pouquinho Um pouquinho Deveria ser um pouquinho mais Por exemplo Você tem aí A última A última Mad Max 250 cilindradas A Horizon Conseguia chegar A essa Essa velocidade Então na minha opinião Na velocidade real Ela chegava A 120 km por hora Real No painel Era 140 E dizia que conseguiria Até 180 Mas é ao 120 Eu acho que não é O fim do mundo Eu acho que poderia ser Um pouquinho melhor Mas não é o fim do mundo Eu concordo com você Ben Concordo E minha pergunta Sobre a live É que tipo assim Você acha Possível Que A Meteor Em vez de Influenciar o mercado Das customs Isso possa fazer Um sentido inverso Porque quanto mais Pessoas veem Que é uma moto Que tem as suas limitações Elas vão Sei lá Investir Tipo assim Se eu for gastar 20 mil reais Né Vou gastar Na Meteor Ou numa Dragster Entendeu Você acha que isso Pode acontecer As pessoas Gerar Vai Uma espécie de Pé na porta Influenciar pessoas A comprar cada vez mais Motos Mad Max E de repente Sei lá Encarecer cada vez mais As Mad Max Porque Bom Aí Tipo assim O vendedor que vendia Uma Mad Max Vendia Uma Vamos dizer Pegava uma Mirage 250 E vendia por 10 mil reais Agora que Tá vendo que A opção Zero quilômetro Do mercado É a Meteor 250 A 350 Talvez Ele sim Tenha a influência De pô O comprador Não tem saída Então eu vou vender O preço que eu quero Até 20 mil reais Posso vender até Porque é uma moto Mais potente É uma moto Que corre mais É uma moto Que Né Tem Tem um estilo Mais tradicional Vou vender 15 mil E o cara não pode Fazer nada Porque a única opção Dele é Um meteoro De 20 mil Você acha que Isso pode acontecer Ou tem Baixas chances De acontecer Excelente sua pergunta Ben Isso já está acontecendo Tá Deixa eu só Te atualizar Hoje Uma Uma virago Uma virago não Mas uma Uma dragsta Você citou Ela já é vendida A 20 mil Uma em excelente estado Ela já é vendida A 20 mil Já está Assim Então Sim Já está acontecendo Isso As pessoas Que Inclusive Eu recebo Muitos comentários Muitas perguntas No whatsapp De pessoas Se pegam Uma mad max Ou se pegam Uma Meteor 350 E aí Eu faço a seguinte Pergunta Qual o Propósito Você quer moto Para que? Para viajar Ou para rodar Na cidade Ou duplo Propósito Só que não dá Para ter duplo Propósito Com uma Uma moto Hoje Nessa faixa De 20 mil Não dá Essa é a questão Então você vai ter Que escolher Você vai perder De alguma forma E é essa Esse comentário Que eu estou fazendo Sua pergunta é excelente Porque vai ajudar Muitas pessoas Nessa dúvida Hoje Já está acontecendo Isso Já acontece isso A Meteor Ela é O divisor de águas Porque é uma moto Boa Eu não estou dizendo Excelente Porque eu ainda não testei Não avaliei Mas hoje Dia 13 de julho Que eu ainda não testei Vou testar provavelmente No final de julho Mas o que eu vejo De pessoas sérias Que estão fazendo Review Que já entenderam a moto Eu também já entendi Vendo reviews Desde a Índia É uma moto urbana Ponto Não é uma moto Para viagem É uma moto urbana Ela tem limitações Como você falou 117 km reais De velocidade 17 km por hora 117 km por hora De velocidade real Que seja 120 e descer Na pirambeira É satisfatório Eu vou dizer Porque é satisfatório Até mesmo Para uma viagem Porque eu faço isso Na Himalaia Eu rodo A 110 km por hora Na Himalaia Em média Em média Eu já faço isso Eu já faço isso E para mim Atende Só que eu consigo Picos de 130 km por hora Com a Himalaia Que é melhor Com a A Mitior Você vai ter uma limitação Porque a Himalaia Tem 24 cavalos e meio Então ela realmente Ela chega a picos De 130 km por hora Eu consegui um pico De 130 km por hora Com a Himalaia E a Mitior Trabalhando aí Na velocidade média De cruzeiro De 110 km Tá legal 100 km por hora 110 km por hora Ela atende A proposta De qualquer moto 250 km por hora Ok Ok Se a pessoa Entender isso Ok Mas se ficar focando Em velocidade final Não é a moto Não é a moto Ela não é uma moto Para a viagem Ponto final É uma moto Urbana E outro ponto Que pode prejudicar Muito A uma aplicação Em viagens Da Mitior 350 É a questão De não ter Um radiador externo Ela não tem Um radiador externo Então isso pode Ser um problema Não estou dizendo Que é Pode ser um problema E aí Vem a pergunta Para todos vocês Que tem a dúvida Eu compro Uma Mad Max O que é Mad Max Não é uma moto Caindo aos pedaços Mas é uma moto Mais antiga Às vezes tem moto Caindo aos pedaços Mas Hoje você compra Uma Drag 650 Que por sinal É uma das motos Que eu mais gosto Adoro essa moto Sou apaixonado Você compra Nessa faixa De 20 mil reais Uma moto bem Cuidada Velha Não é moto nova É moto velha mesmo Velha 15 anos de uso Velha Moto velha E uma moto Bem cuidada E completa Com acessórios Você vai pegar Por 20 mil A moto completa E moto velha Qual é o ponto De moto velha Tem que ter Manutenção Preventiva Constante Porque é uma moto Velha Aí muitos vão dizer Mas eu tenho A moto é maravilhosa Ok bicho Mas moto velha Digo isso Por conhecer moto velha Porque eu tinha um monte De moto velha Minha vida inteira Eu tive moto velha De alta cilindrada E eu sei o que eu estou falando Manutenção Preventiva Constante Para que não seja Corretiva E manutenção Corretiva De moto velha É uma facada Esse é o ponto Você tem que ter Manutenção Preventiva Constante Para que não se torne Corretiva E aí Quando vem a manutenção Corretiva É muito mais caro Do que qualquer outra coisa Moto custom Já é caro De se manter Mecânico é caro Porque a mão de obra É especializada Aí vai ter Como assim A mão de obra é especializada Mas nem todo mecânico Quer mexer na moto custom Porque é diferente Principalmente moto velha custom Que as japonesas Elas são menores Elas tem acessos mais difíceis São motores mais compactos São motos resistentes Duráveis Mas tem que ter Um cara que saiba Onde começar a desmontar Para poder acessar tal coisa Eu digo isso Porque eu já tive Moto custom japonesa Aí você tem as Harley Que também tem especificidade Você tem que ter um ferramental Em polegadas É completamente diferente Você tem que ter Um ferramental específico Então tem que ter Uma mão de obra O cara que sabe mexer Se você levar Uma moto custom Para um curioso Ele vai destruir Sua moto Ele vai detonar A moto Que já é velha Às vezes não tem peça Ou peças são mais caras Então tem que levar Para um cara E é caro O cara que é especializado O cara que topa Mexer nessas motos E que tem qualificação Ele é caro E aí o barato Se você for levar Para um barato Ele vai sair caro Então esse é o primeiro ponto Moto velha Custom Das boas Como Shadow 600 Shadow 750 Que inclusive É o melhor custo-benefício Dragster 650 Virago 535 Eu adoro Também Mas aí já é uma moto Mais restritiva ainda Aí vamos para as mais restritivas Intruda 1400 VS 800 Que eu já tive Intruda 800 Aí vamos para as mais restritivas Bulevasse é 1500 E vamos para Enfim M800 Que é muito boa Mas também é restritiva Porque tem que ter Uma mão de obra boa É um cara que sabe mexer E eu não vou nem falar Das Harley Então Quando você chega Numa drag Por exemplo Nesse valor de 20 mil A minha pergunta é a seguinte Você quer viajar Ou você quer ficar na cidade Você quer a moto para quê? Para uso diário Para ir para o trabalho Se deslocar Com uma moto custom Porque Ben Tem gente que curte Cara Ter uma moto custom Prazer cara Prazer a gente Não questiona muito O cara gosta Ele fala Eu não curto a naked Eu não gosto de a trail Eu não quero Eu gosto de custom E cara Muita gente Gosta de custom Isso é que eu gosto Na vinda Da meteor Acender novamente Reacender A chama Das custom E aí eu quero mandar O meu beijo Para o pessoal Da força custom Do movimento Força custom Um beijo Para todo mundo Então reacender Esse movimento De motos custom No Brasil Que estava apagado Tem muita gente Que gosta Eu gosto de moto custom Acabou Pronto Eu não quero ter uma naked Eu não quero ter uma trail Então ele vai E compra uma moto Para se deslocar Para o trabalho Eu não quero viajar Eu quero rodar Todo dia Indo para o trabalho A meteor É a moto Certa para ele É uma moto urbana Aí vamos falar De custo Cara é alto O preço de manutenção De uma meteor Vai sair igual De uma Himalaya Ou de uma Classic 500 Que não é barato Vide O nosso amigo Lucas Loccoimbra Que não aguenta mais Pagar as manutenções Na autorizada Está seguindo Para um mecânico Fora da autorizada Qualificado Porque as manutenções Na autorizada São muito caras Mas Desqualifica A qualidade Da Classic 500 De forma alguma Desqualifica A qualidade Da Meteor De forma alguma Então Muita gente Vai preferir Ir para uma Meteor 350 Exatamente porque É uma moto Boa para uso urbano Econômica para uso urbano Custo benefício Vai estar parecido Vai estar parecido Com uma Drag 650 De fato Mas qual é Das duas Que terá Maior Valor de manutenção Pelo fato De ser uma manutenção Preventiva constante Preventiva constante Tá Principalmente Depois de uma viagem A Drag Ou durante o dia a dia Uma Meteor 350 Só o tempo dirá Porque a Meteor Tá muito nova Mas eu acredito Que uma Drag Ela vai precisar De uma manutenção Preventiva Mesmo eu sabendo Que os proprietários Vão dizer Mas tio Chico A moto é durável A moto é boa Eu sei Eu sei Na época Que essas motos Custom Eram feitas As motos Duravam Elas não eram Feitas para quebrar Elas duravam Tanto que você vê Aí em Mad Max De 20 anos Não quebra Mas eu estou Dizendo aqui Vocês que tem Motos Custom Que estão me assistindo Vocês não podem Ser cegos A gente tem que ser Real Eu sou do movimento Custom Eu tenho moto Custom Eu sou do movimento Força Custom Então a gente tem que Dar real para as pessoas É caro Você pegar uma moto Velha Pegar a Mad Max Ou uma moto antiga Bem cuidada Velha Eu falo antigo Mas velha E quem Ficar tristinho Nervosinho Por eu falar Moto velha Vai para o inferno É moto velha mesmo Assim quem fala Carro antigo Carro antigo É carro velho Assim diz o Marcelo Tonela Que eu adoro Ele diz que é carro velho mesmo Então O Marcelo Tonela Que é um dos mecânicos De Hercules Mais conhecidos no Brasil Então Ben Eu acho que a pergunta É a seguinte Qual a proposta Se for a proposta Não Eu quero viajar Eu quero uma moto Que me dê Segurança em viajar Eu não vou ficar limitado A 100 km por hora A 110 Lembrando que Motos Custom O foco de Moto Custom Todas Não é cavalaria Eu quero deixar isso bem claro Foco de Moto Custom É torque 120, 130, 130, 140 Ela se treme toda Passou de 140 Ela treme tudo Fica muito ruim De pilotar uma moto dessa É muito vento É muito tremelique Não dá Mesmo ela tendo aí Uma Até Ela não fica tão Louca assim Tão incontrolável Mas ela não fica legal Perde o conforto Então a minha Eu não passo de 120 A Chiquinha Não passo de 120 Passou disso Começa a ficar Muito incômodo O passeio Que é pra ser Uma coisa de curtir Então Imagine Eu com uma moto De 1200 cilindradas Eu viajo A 120 km por hora Porque acima disso Fica muito ruim Uma moto dessa Você vai alcançar Uma Meteor Você vai alcançar 110, cara Olha só Mas qual a diferença De uma moto então Tio Chico A sua Harley Que tem 9 kg de torque E você roda 120 km por hora É o torque Porque numa ultrapassagem Cara Eu chamei Ela vai Chamou Ela vai Alcança o pico De velocidade Depois eu reduzo E fico de boa Entendeu Então a moto custom É torque Aí vem a minha pergunta Qual a utilização Dessa moto É pra viajar É pra ficar na cidade Se for pra ficar na cidade 90% do tempo 99, 95 Meteor Se é pra fazer viagem longa E é isso E eu já tenho uma moto pequena Pra rodar na cidade É Mad Max É uma Drag É uma Shadow 750 É uma 600 Shadow 600 É uma 535 Se achar boa Entendeu É uma Boulevard M1800 É uma C1500 É uma Boulevard Então assim É uma Boulevard 1500 Então assim Tem o Intruder M1400 Bebe feito Tio da caixa Da Da birosca da esquina Mas Essa é a proposta Viajar Mas viajar sempre Curtindo torque Beleza? Então Tá valendo Já estamos nesse jogo As motos Antigas Mad Max Já estão caras A Meteor Ela chega pra dar Um limite Porque muita gente Vai deixar de comprar Moto Mad Max Tá Pra ir pra Meteor E aí a gente vai Abrir as portas Pra que novas marcas Pensem assim Olha Tá legal Os caras tão vendendo E aí a gente torce Pra que Os fins justificam Os meios A dona Honda Traga As Rebel Porque as Rebel Tio Chico Rebel 300 Rebel 500 Rebel 1100 A Yamaha Traga a Bolt Quem sabe Até a Honda Traga a A 350 Né A Highness Que eu acho difícil A própria Bajar Traga a 400 Que é uma Uma Custom E que outras marcas Tomem vergonha Na cara Como a JTZ E traga a TR300 Que ainda nem foi lançada Mas já tem o motor 300 na DR300 E que pode ser lançada Lá na China Que eles possam Trazer pra cá Então Que haja um boom Das motos custom Isso vai ser bom Cara E A tendência É que as Mad Max Elas fiquem Mais baratas E Se aposentem Com todas as honrarias Que nós tenhamos aí Novas motos E Que Haja um revival Gente Precisamos mudar Na realidade A gente precisa Renovar A frota De moto custom Pra que elas fiquem Mais acessíveis Até mesmo A Harley Acho difícil Aqui no Brasil Se atentar E lançar motos Mais baratas Mas aí eu acho difícil É outra pegada Outra parada Mas a gente precisa Renovar nossa frota E que as velhas custom Elas estejam Rodem Sejam louvadas ainda Porque eu gosto das velhas Mas que elas tenham aí O seu momento de parar Né? Com louvor Né? Porque elas merecem isso Cara Moto Essas motos Fabricadas Antigamente Elas foram feitas Pra durar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri